Olá gente, estou aqui com o teclado SX900 da Yamaha e eu vou mostrar como formatar um pendrive pelo teclado de repente você tem um pendrive que está meio com problema e você precisa formatar então vou voltar a página inicial você aperta o menu vai para o menu 2, tem o menu 1 e o menu 2 aí vem o utility aí aqui vai ter várias opções várias opções do lado você vem aqui em esse aqui storage esse aqui terceiro aqui, dá para ver bem certo estou aqui, chegando aqui você tem as opções você tem o user que você pode deletar tem o USB você clica em USB já aparece aqui embaixo o formato então você dá um clique aqui às vezes ele é meio enjoadinho tem que dar uns 2, 3 cliques aí vem o yes e você coloca aqui para formatar pronto, já formatou é muito rápido é bem tranquilo bem rapidinho já está formatado ok? às vezes precisa fazer esse tipo de formatação como também o user às vezes se você quiser apagar o user o user aqui você pode apagar apaga também as vezes está cheio você vem aqui e apaga tudo de uma vez só ok gente? até a próxima até a próxima